Serquilhense entra para a história da Matonense, a equipe conquistou o acesso para a Série A3 do Paulista 2022. Na manhã deste domingo 24, a Matonense conquistou o acesso para o Campeonato Paulista Série A3 2022. Na histórica campanha de acesso do time de Matão, está o Serquilhense William Monteiro, 21 anos, titular no meio campo da Matonense. No domingo 17, a Matonense empatou em 0x0 com o Vocém, em Assis, São Paulo. E hoje, jogando em Matão, diante da torcida, a Matonense venceu por 1x0, garantindo o acesso para a Série A3 e a vaga na final da Série B1. No apito final do árbitro, festa dos jogadores, junto aos seus torcedores, comemorando o acesso e a vaga final. Na final da B1, a Matonense irá enfrentar o União Suzano. Primeiro jogo, próxima quarta-feira, dia 27, às 15 horas, em Matão. E o segundo jogo, próximo sábado, dia 30, às 15 horas, em Suzano. Parabéns e boa sorte, William!